Começou hoje em São Paulo uma grande oportunidade para quem está sem emprego. É a Feira do Trabalho da Prefeitura. O candidato participa de processos seletivos e cursos de capacitação e até quem está com o nome sujo sai de lá com a situação regularizada. A fila chegou a dar a volta no galpão montado no Ayangabaú, no centro de São Paulo. Gente atrás de uma oportunidade. Na área de consultoria. Na área de segurança, vigilância. Na área de auxiliar de limpeza. Os organizadores da Feira do Trabalho, que já chegou à terceira edição, calculam que 20 mil pessoas passem por aqui durante os 10 dias do evento. Além de vagas de 22 empresas de setores diversos, há também prestação de serviço, como emissão de carteira de trabalho, regularização do nome no serviço de proteção ao crédito, habilitação de seguro-desemprego e ainda cursos e palestras voltados ao mercado de trabalho. São mais de 5 mil vagas, em especial na área de atendimento de lanchonetes e também de call center. E aqui mesmo acontece o processo seletivo e o encontro do candidato com o contratante. E a pessoa pode sair daqui com uma boa notícia. Já tem emprego, sai contratada. Diana entrou na feira por acaso e saiu assim com sorriso estampado no rosto. Ela foi aprovada, amanhã já vou fazer o exame médico para começar a trabalhar. Ótimo. Sai aliviada? Bastante. Bem feliz. Nem todo mundo teve a mesma boa notícia. Mas quem veio à feira pôde se inscrever no banco de dados do Centro de Apoio ao Trabalho, com outras chances de emprego. O trabalhador que entrou aqui no nosso estande com as empresas e não está no perfil dessas empresas, pode passar no atendimento da intermediação de mão de obra, com certeza não vai dar viagem perdida, que vai conseguir uma boa oportunidade. Foi o caso do Rogério, que saiu sem trabalho ainda. Eu fiz meu PIS aqui, que eu não tinha antes, e eles falaram para mim voltar mais semana que vem, com oportunidade de novas vagas e tudo mais. A Feira do Trabalho vai até o dia 24 de maio, no Vale do Anhangabaú. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. A entrada é de graça. A Feira do Trabalho vai até o dia 24 de maio, no Vale do Anhangabaú. A Feira do Trabalho vai até o dia 24 de maio, no Vale do Anhangabaú. A Feira do Trabalho vai até o dia 24 de maio, no Vale do Anhangabaú.